Oi Marie, boa noite, vamos ver aqui esse nosso torneio aqui que podemos arrancar dele, vamos arrancar o sul do torneio. Muito bem, eu resolvi abrir um pau fracote, em terceirinha, não sei se ajudou ou não, sei lá. Sei que talvez eles tivessem engolido, o Oeste deu uma voz muito fraca, né, sobre o salto do parceiro, outras copas disse apenas três espadas, mas chegaram lá, né, aqui fez um leilão estranho e um carteiro mais estranho ainda, não sei se você percebeu, vamos ver o nosso lado, deixa eu ver do seu ponto de vista sempre, ver se tem alguma coisa que me chama a atenção, bom, rei de copas, você quer que eu continue copas, basicamente, ou jogar trunfo, são as duas coisas, na verdade, eu do outro lado estava pensando que se a copa passasse, se eu tivesse apenas quatro copas, eu ia jogar trunfo, mas não passou, mas isso você deveria chamar aqui, né, se eu não tenho nada, primeiro eu não quero induzir e trocar para paus, nem nada disso, melhor chamar com a carta mais clara possível, que no caso é o três, né, o cinco, eu não sei o que você, qual é a sua intenção de jogar o cinco, mas a gente tem que tentar fazer os nossos sinais os mais claros possíveis, talvez você quisesse até negar a copa, não sei, mas ele cortou, você sabia que as copas, que não vai passar a copa, então na verdade, você tendo essa informação, que não é tão comum, né, quando você tem essa informação, você combinar com o seu parceiro, dá para combinar com o seu parceiro que você está numa situação seguinte, se você conversar com a Cecília, quando você tem cinco ou mais cartas de um naip, e tem que ter cinco ou mais, é importante isso, cinco ou mais cartas de um naip, e não vai passar, né, na verdade tem duas situações, uma é você avisou o parceiro que você tem cinco ou mais cartas de um naip, e aí, isso é comum em abertura de barragem, tá, outra situação é quando você tem cinco ou mais cartas de um naip, e o naip vai ser esclarecido, porque não vai passar, que é o caso dessa aí, essa é bem rara, mas acontece, aí você pode jogar, não faz mais sentido haver nem chamada, nem contagem, porque o naip vai ficar esclarecido, se você tem certeza disso, aí você pode jogar que as suas cartas são, todas elas, preferência de naip, então o dez era pedindo ouros, e o três era pedindo paus, e você joga uma do meio, cinco ou nove, tanto faz, eu vou saber o naip inteiro, né, lembra disso, para dizer preferências menos fortes, né, então seria, talvez o nove, seria a carta para dizer, olha, entre paus e ouros, eu até prefiro ouros um pouquinho, paus não, pelo amor de Deus, mas não é uma preferência assim, enfática, porque você poderia ter jogado o dez, isso é meio sofisticado, mas, só para você pensar no assunto, espada para o rei, você agora já sabe que eles estão no 4x4, ele cortou uma copa, ele está com o ai seco, e aí ele fez uma jogada bizarríssima, né, que é com nove trunfos, fazer finesse na primeira, acontece, aí agora você sabe que ele está com o ai seco de trunfo, talvez você não deva cortar, mas vai fazer alguma diferença, se você não cortar, vamos imaginar, e o que eu vou fazer aqui, agora você não pode fazer na mesa, óbvio, mas só para efeitos ilustrativos, você tem que tentar fazer isso, no, na sua imaginação, porque você já sabe, não sabe de ouros e paus como é que estão, mas as espadas e as copas você sabe, então, vamos ver o que acontece se você não cortar, torcendo, entendeu, balda a pau, vamos ver, vamos ver o que ele faz, o melhor que ele pode fazer é continuar batendo o ouro, você balda a pau, como a minha dama vai cair, acho que vai ser igual, ele joga a espada para o ai, ele vai dar, ele vai jogar um ouro firme, mas se o ouro não tivesse firme, talvez fizesse uma diferença, joga um ouro firme, balda uma copa da mesa, você corta, joga a copa para mim, e se eu tivesse mais um ouro, poderia levantar, mas eu não tenho, vida dura, né, ele vai fazer 11 vadas de qualquer jeito, eu vou fazer essa copa, e depois ele vai entrar na mesa noz de pau, tirar seu trunfo, então, não tinha muito o que fazer, nessa posição lá, vamos ver a bolsa 2, caixão, né, zero ímpis, espada dos ouros, três espadas, quatro ouros, eu acho audaz, seu quatro ouros vulnerável contra não, tá, eu acho que você poderia me induzir a ir a 5, e sua mão é assim, abaixo da crítica para 5, não tem nenhuma vasa, tem uma opção de vasa de espada, que é boa para atacar a espada, então, eu acho que seria se passar, não houve grande dano, porque não tinha também nada de parecido, mal tem o overcall de 2 ouros, não tinha nada de parecido com uma vasa de 5 ouros, mas se eu tivesse, sei lá, imagina uma mão assim, as e rei de copa, além do que eu tenho, olha o baralho, rei seco, as, rei quarto, as, sexto e rei segundo, essa mão talvez eu queira marcar 5 ouros, e não vai ganhar, as de espada e as de dama de pau, fora o ouro, eu caí 500, com esse baralho que a gente acabou de imaginar, rei seco, as, rei quarto, as, sexto e rei segundo, são 17 pontos em alta, 6 cartas de ouro, não presta para jogar em ouro, isso é uma ilustração de como é que esse apoio é arriscado, no caso, o ataque não podia fazer nada, nem se eu sair pau, que é a melhor saída, ele vai ser obrigado a fazer a finesse, baldua a perdedora de pau agora, e deu só mais dois trunfos, não tem muito o que fazer, por isso que é caixão, next, um pau, um ouro também, como carregam, uma copa, passa um sem trunfo, essa saída foi infeliz, mas normal, acontece, ele, o Matin, que é quem estava aqui, ele foi muito ganancioso, me parece, com essa, bloqueada de espadas, eu acho que ele devia, melhor linha, era, entrar com as espadas, e enfiar uma copa, ele garante, oito vasos, quatro copas, três espadas, e, ou se ele quiser, dez espadas, dez espadas, depois joga, as de copa, e valer de copa, também deve ser, uma boa alternativa, aí quando, ele viu que, ia firmar uma quinta espada, que ele já devia saber lá, desde o início, que você saiu de cinco, e você viu dois, aliás, ele devia esconder esses dois, por causa disso, ele trocou para ouro, você trocou para pau, e eu quero botar ele na mão, agora, para ele me dar a dama de pau, me dar, não quero deixar ele fazer a dama de pau, por isso que eu não estou baldando o ouro, se eu baldo o ouro, ele joga as de ouro e ouro, eu dou o pau para ele, estou baldando um orinho aqui, para ficar, caso ele decida sair com as de ouro e ouro, em vez de nove de ouro, ele ainda tem uma saída da mão, ok, next case, essa aqui eu pensei em sair copa, mas de tal saída que consagra, não tem muito o que fazer não, se eu sair pau, também entrega, se eu sair sétimo, ela sempre pode fazer, assim, por força bruta, seis vasos de copas, as errei e as são nove, e uma finesse, as duas estão certas, então, possível derrubar, mesmo saindo as de copa e copa, que é a melhor saída, ela está lá no morto, faz uma finesse, escolhe uma das duas e faz, tem muito o que fazer, vamos ver porque a gente perdeu três, deve ter malandras aí, bom, quatro, a gente teria perdido um em setenta e cinco, teve um que engoliu, o Eduardo e a Letícia engoliram contra o robô, foi o robô que engoliu contra eles, vamos verificar, foi o robô que engoliu contra eles, tudo bem, a gente não pode se queixar de sorte de robô, nós demos boa sorte com o robô, muito bem, eu abri também um pau, um ouro, uma copa, um sem trunfo, um difícil da Irene, em jogo, mas não tem muita pega de copa, ouviu duas copas, passo a passo, agora três ouros, eu preferi ter apoiado ouros antes, mas, entendo, principalmente, não é torneio de dupla, isso é ímpio, então não entendo não, acho que ela deveria apoiar ouros mesmo, me parece a voz mais técnica, sobre duas copas, talvez você, vulnerável, é complicado você querer ir a três copas, mas, quando você foi obrigado a isso, sobre três ouros, quer dizer, quando a alternativa era jogar três ouros, aí eu acho que você, sua decisão é normal, de, de, atacar três copas, deu sorte, que te deram várias vasas, né, se o ataque é, ouro para a dama, ar de ouro, e pau, você vai dar dois ouros, dois paus, um corte, uma down, a dama de copa, talvez erre, você não sabe, se bem que a voz não se entrou, parece que você vai acertar, essa finesse aí, mas, além disso, vai dar uma espada, então, cairia duas, né, seis vasas perdidas, se você acertar a finesse de copa, depois do corte, você não, não teve alternativa nenhuma de carteiro, aproveitou a volta de espada para caisson, ganhou uns pontinhos na bolsa por causa disso, senão, devia ter empatado, terceira bolsa nossa, é um ouro, uma copa, um centrum, duas copas, vamos ver como é que foi isso aí, eu saí ouro, eu acho que, nesse momento, o, o, Marie, se por um acaso eu tivesse seca de ouro, é aquela coisa que eu já comentei em outros, em outras ocasiões com você e com a Cecília, você fazer o sujeito que está longo em trunfos cortar, muitas vezes você perde, acaba perdendo uma vazinha, então talvez fosse melhor, no caso, por exemplo, não me interessava tanto cortar, porque é uma vaza, o carteador tem que se virar atrás dela mesmo, então eu acho que era melhor você atacar pau, ou pequena, provavelmente pequeno pau, parece que era melhor do que jogar o nove de ouro, mas o nove de ouro não é uma jogada ruim, inclusive como você já esclareceu que tem valor de 10, 9, 7 na saída, você está indicando força em pau, aí o carteador resolveu ele mesmo cortar, eu não quis jogar pau, porque deixei ele jogar na mesa, vamos botar ele na mesa, não tem pressa para isso, mas a juro pau deu um pau, pau para o as e paus, eu talvez devia ter botado valete aqui para jogar pau, valete pau e pau, mas tem muita diferença, você com valete nove de espadas, você jogar fora é melhor também para o ataque, sei lá, o que pode acontecer disso, na prática não tem nenhum carteiro razoável, que a iriane possa fazer, para fazer apenas uma vaza de espadas, não existe esse carteiro, na configuração com as espadas como elas estão, mas o ponto é que se ela abaldou um pau, você tem que falar do seu ponto de vista de novo, e voltar para esse momento da balda de pau, olha só, você vai montando a mão dela, você já sabe que ela tem dois olhos, nessa altura, cortou, recortou, eu botei copa, então eu tinha três copas, ela tem cinco copas, cinco copas e dois outros, faltam seis cartas, pode ser quatro, dois ou três, três, o mais provável é três, três, porque eu não falei espadas, eu não devo ter seis espadas, tá, então eu tenho cinco ou quatro espadas, normalmente, nesse leilão, e ela tem, portanto, três, três ou duas, três ou quatro espadas, com quatro espadas, bom, ela pode ter quatro, cinco, dois, dois e falar duas copas, não é impossível não, tem que ficar com isso em suspenso, por enquanto, a Júria, ela baldou um pau, essa balda, que é o momento, que você agora tem, a indicação muito clara, que ela tinha três, três, porque se ela tivesse quatro paus, não faz nenhum sentido, baldar o quarto pau, com dez, nove, terceira na mesa, ela teria baldado uma espada, e se ela tivesse dois paus, apenas, e quatro espadas, pode ser também, tá bom, vai lá, pode ser, ainda não é sagrado, que é isso que está acontecendo, chamei espadas, isso aqui é uma chamada, mas aí ela apresentou um pau, e depois apresentou outro pau, então, agora sim, você sabe que ela tem três, já mostrou três, e não deve ser quatro, porque quatro, a balda de pau, não faz sentido, ela teria baldado uma espada de dubleto, se ela tiver o rei de espadas, a minha chamada não faz sentido, e o carteiro dela, também não faz muito sentido, a gente tem que sempre, presumir que o carteiro, está sendo sensato, portanto, três, três, é o mais razoável, logo você pode fazer o rei de pau, e jogar pau, deixa ela se virar, no caso, não vai ter nenhum problema, para ela se virar, porque você tem valete nove, mas é bom para a gente, analisar o conjunto da obra, entendeu? Ganhamos três pontinhos, vamos ver porquê, é sempre uma boa, teve gente que ganhou o game, três, entrou um, foi quatro copas, se eu sair espada, eu acertei uma saída aí, porque se eu sair espada, eu arrebento uma opção de coisa aí, da nossa vida, mas, let's go, vamos ver, aí tem as bolsas do Gibe, que a gente ganhou para burro, essa aqui, não sei como é que vocês, eu jogo, o que eu prefiro jogar, esse redobre, ser jogo, não ser, três cartas de copas, não nega, como você pode ver, mas, não promete também, apenas jogo, qualquer mão, como vamos dizer assim, uns 16, 17 pontos, que não tem uma voz melhor, vai redobrar, inclusive pode ter seca de copas, você não tem que passar em uma copa redobrada, com qualquer coisa, mas você pode tirar sabendo, que eu tenho 16 ou mais, então, a gente, no nível de um, um sem trunfo, a gente vai, tranquilamente, tá, então, se você está no mesmo comprimento de onda que eu, que eu não sei, né, sobre dois paus, duas copas, você está, marcando espontaneamente, eu desconfiava que você estava, na verdade, só competindo perante um, um redobre de apoio, sei lá se era isso, mas como eu tinha apoio, e o baralho inteiro, e, é, sabendo que vai ficar mais fácil, de você cartear, por causa das interferências, eu, tasquei quatro, e vamos embora, né, e aí, como vimos, ficou realmente mais fácil, a sua linha de carteira, foi muito arriscada, você mesmo comentou na hora, como deveria ser, você tem que, vamos contar as suas vazas, vamos supor que você perca uma copa, você tem quatro copas, cinco ouro e um pau, perdendo uma copa, tá, então, eu acho que eu cortaria um pau logo, e jogaria a as de copa, copa para o rei, e copa, torcendo, esse a de copa, esse copa para o rei, eu estou supondo que aqui vai cobrir com uma dama, mas se não cobrir, você pode até jogar a as de copa, e valer de copa, e deixar correr, com aquele valetão de ouro de entrada lá, é, é tranquilo, você vai conseguir, isso é tudo predicado, que esse dobre, de uma copa, tende a estar curto em copa, né, como estava, no caso, como vai cair a dama de copa, vai ser a as de copa, vamos imaginar, pau corta, as de copa, caiu a dama, valet de copa, ouro para a mão, rei de copa e copa, dá o dez copa para ele, ele provavelmente vai jogar a espada, sendo a terceira vaza do ataque, se não jogar espadas, vai levar para casa, o risco que você correu, foi desse cara que estava longo em copa, ia bater dois ouros, aí você não vai, bom, mesmo assim, você ia precisar do as de espada bem, não, não, do jeito que você jogou, você não cortou pau, né, se ele tivesse dois ouros, ele ia bater um pau, essa jogada de rei de copa, eu acho que você não pescou a inferência, do curto em copas aqui, rei de copas, se aqui está curto em copa, não é uma boa jogada, é melhor jogar pequena, mesmo que você tenha interesse em, em fazer a finesse depois, que não é muito claro, que você deva fazer isso, porque você está perdendo uma vaza de pau, mas, dá para, dá para você pensar nisso, começar com uma pequena copa, para pegar, por exemplo, uma dama seca, e aí quando aparece a dama seca, você faz o valente de copa, copa para o oito, rei de copa, fica contra um feio na mão, bate todos os ouros, bol dando um pau e uma espada, vai dar uma espada no final, vai fazer onze vases, tá, não sei se essa linha é melhor, porque você não cortou o pau, e se a dama de copa não aparecer, talvez você tenha problemas, somente quando aqui tem dama dez, quarto, esse é que você tem que estar preocupado, dama dez, quarto aqui, eu preferiria começar com um pau e corta, rei de copa, valer de copa, se não cobrirem eu vou largar, se cobrirem eu vou jogar rei de copa, e nove de copa, e, depois eu vou entrar na mão do valer de ouro, bater o oito de copa, acho que não tem como eu perder mais do que uma copa, uma espada e um pau, se espalda a gente não, praticamente não participou da mão, só o Multiland que enrolou eles, que eles já, eu acho que esse leilão de Yesh, é porque ele achou que você tinha ouros mesmo, o robô não pergunta alerta, então ele se enxerra nesse tipo de situação, nosso leilão foi normal, eu apoiei copa, eu tenho, passou o corrige, se você tiver essa espada eu tenho mais apoio ainda, e para nossa sorte e alegria, fizemos a dama de pau para derrubar, seis, uma coisa bastante legal, realmente incrível, fazer a dama de pau, essa outra aqui, a gente também comentou ali na mesa, na hora, tirando proveito do fato de serem robôs, vale a pena, a gente entrar nos detalhes, a primeira saída de cinco de espada, foi criativa, acertou de não sair a dama, mas a primeira saída de terça em terceira e quinta, eu até mandei uma mensagem antes, para saber se a gente estava saindo em terceira e quinta, eu joguei e tornei sem saber, mas eu desconfiava, isso aí era só uma confirmação, aí ele bateu, quase rei de copa, viu, que estava tudo encostado, você me chamou paus, rei de espada, espada cortada, eu neguei paus, esse set de paus, não tem nada em paus, ouro você fiou bem, e eu agora volto paus, porque se você troca o as com o rei de paus, se ele tem as dez terceira, tem que botar a pau daqui, é praticamente uma das poucas entradas que eu tenho para fazer isso, aí nesse caso era pau para você fazer o rei, e bater o seu as de ouro, porque se você não bater, você vai levar para casa, porque a dama de pau, vai fazer a vaga, depois ele entra aqui, cortando uma espada, e bate a vaga de pau, para voltar um ouro, ele desbloqueou a dama de pau, e ainda te deu essa, essa dica, atenção hein, tem rei dez aqui, e você foi, agora era hora de bater o as de ouro, e depois a gente ia fazer mais uma copa de qualquer jeito, no fundo você nem perdeu o vaso, porque ele sempre consegue cortar uma espada na mão, por acaso você nem perdeu o vaso, quando ele fez isso de bola de ouro, mas não cortou a espada, quando eu volto o copo, ele te deu uma espada, foi a nossa quarta vaso, e aí acabou essa festa do Guib, fomos para a Jaqueline, você deu uma voz muito agressiva aqui, meu overcall podia estar, talvez um pouquinho mais fraco, só que a gente não tinha nada combinado, então eu entendo o lado prático da coisa, se a gente tivesse combinado, sei lá, transfer sobre esse dobro, ou mesmo sem jogar transfer, só que o Bid, tudo se segue natural, pau, uma copa, dobro, eu acho que só vai ser a dois paus, e sobre duas copas, e sobre duas copas, três copas, talvez a marque quatro, porque vulnerável a gente tem que acelerar, você está mostrando uma mão desse tipo aqui, um pouquinho mais do que o apoio direto, com apenas três copas, se você tivesse quatro copas, um pau, uma copa dobro, três paus, aí o carteio, essa saída de ar de pau ajudou bastante, está muito mais confortável de cartear, mas acho legal chamar a sua atenção, graças ao leilão, eu tenho uma indicação muito forte, que a espada está um 4 a 2, então eu fio essa, e acabou a mão de oeste, morreu, se ele tivesse saído a espada, sem bater o ar de pau, a saída de espada me derrubava, espada, espada, eles vão fazer duas espadas, e dois aces, mas ele perdeu a entrada dele, quando ele saiu o ar de pau, para a nossa sorte, e aí quando a Jaqueline volta a pau, agora estou no pagador, contanto que esteja o rei de copa bem, e copa 3 a 2, que é o que parece pelo leilão, cortei o pau, tirei trunfo, e dei o ar de pau, eu fiz 6 copas, 5 na mão, e o cortezinho são 6, 1 pau 7, 1 espada 8, e 2 ouros 10, não precisava nem de ouro 3 a 3, nesse final, bom, mão seguinte, é obra de 3 paus, ele 3 sem trunfo, 4 espadas é um contrato igualmente bom, 3 sem trunfo, graças a pau 7 a 2, acaba ganhando, pau 6 a 3, ele ia estar lamentando, mas é a vida, barragens são assim, às vezes você chega no segundo melhor contrato, e mesmo assim, não dá errado, porque no caso, os paus são 7 a 2, ele tem sempre, 4 espadas, 2 copas, 2 ouros, e 1 pau, isso aí ninguém tasca dele, interessa o que a gente vai fazer, e foi só isso que ele fez, você, como hábito, de atacante, você tem que estar vendo as minhas cartas, e tentar visualizar a distribuição do carteador, então, por exemplo, quando eu joguei o 2 de copas, quando ele puxou 4, 2, isso é par, a gente tem que ter um cuidadinho com isso, para ajudar o parceiro, a entender o que está acontecendo, essa aqui, você me perguntou se devia ter marcado 3, nem um pouco, mal queria marcar 2, eu pensei seriamente em não abrir, porque a minha mão é realmente muito ruim, mas eu achei melhor não descruzar do campo, mas eu estava pretendendo, uma vez abrindo, não te dar a chance de marcar game, e aí você me convidou da maneira mais forte possível, e mesmo assim eu refuguei, e não ganha game, se parar para ver, eu tive uma saída muito favorável, os snaps estão muito favoráveis também, está tudo 3 a 3, eu acertei a jogada de ouro, que não precisava ter acertado, podia ter o valet de ouro mal, tudo isso para ganhar 2 sem trunfos apenas, a saída é favorabilíssima, até porque esse 10, 9, 7 aqui, vai firmar o meu 5 lá na frente, ouro para o 10, 10 de copa cobriu, nesse momento eles estão, já tem 2 vasos no bolso, eles já tem, essas 3 vasos aqui da Jaguini são vasos, 10 de espada para o Ais, bateu 9 de copa, nota que eu estou jogando aqui, estou escondendo esses 5, para as pessoas acharem, desconfiarem, sei lá quem tem a 4ª copa ou não, que a 4ª copa está firme, quero que eles não achem, que tem tanta vasa assim na minha mão, baldeia um pau da mesa, para induzir a Jaguini, a não bater o valet de espadas, está firmando 2 vasos na mesa, são pequenos hábitos de, vamos dizer assim, de carteio, revelando o mínimo possível da sua mão, dando o mínimo de informação possível, para o adversário, que vão virando vasos, ao longo dos anos e anos, e aí agora nesse final, eu fui batendo as minhas firmes, que é a linha técnica, caso a Jaguini tivesse 4 ouros, ela ficaria esquisada, imagina um pau a menos, e um ouro a mais, agora quando eu bato 5 de copa, ela teria que guardar o 4º ouro, não o 3º, sendo o 3º tanto faz, está tudo firme agora na minha mão, e a gente fez 2, se entrou mais 1, poderia ter feito 2 apenas, se ela bate o valet de espada, acho que a gente já acabou a Jaguilinha, já, achei que tinha pulado uma bolsa, mas não, vamos lá, bolsa 13, bolsa 13, essa, merece alguns reparos nossos, eles estavam em 3 sem trunfo, eu saí pau, esse é o 9 de paus, foi pretendido como, negando, eu imagino, ou talvez tenha sido, porque você disse que a gente joga natural, quando a gente está servindo o nai, porque a gente mexe, aí talvez você estivesse querendo mostrar um dublito, pode ser, o que você tem que tentar, a sua intenção, tem que ser mostrar a contagem, e quando o 10 vai fazer a vasa, a atitude do seu ponto de vista, já está clara, você não tem honra na mão, é questão de saber a contagem mesmo, ele jogou copa para o rei, copa, eu estou jogando, as copinhas aqui, mais baixas possíveis, indicando a você, que o meu interesse, continua sendo pau, que era que você jogue pau daí, aí nesse ar de copa e copa, ele fez uma coisa extraordinária, que ele baldou a única entrada da mesa dele, que era esse terceiro pau para a dama, e quando ele faz isso, agora a gente pode derrubá-lo, você baldou um ouro e uma espada, chamando, cada um deles, pequenininho, e eu volto o 9 de ouro, agora é só a gente manter ele longe do morto, então, dama de ouro, nesse momento, você tem que pensar o seguinte, o que pode acontecer de ruim, se você fiar, lembra que eu devo ter a honra de pausa, eu chamei pausa, e saí pausa, se você fiar, o que pode acontecer de ruim, é importante você também ter sempre, estar contando pontos, desde que começou a mão, deixa eu voltar lá para o início, para você ver como é que deve ser esse exercício, assim que caiu esse morto, você tem que fazer a seguinte conta, você tem 7, o morto tem 4, 5, 6, 7, 9, então são 16, o carteador tem algo, 15, 17, mas aceitou um convite, vamos botar 16 ou 17, então tem, vocês 3, tem 32 ou 33, então, portanto, eu tenho 7 ou 8, tá, e aí você vai montando mãos possíveis comigo, rei ou rei valeste de paus, é bastante plausível, mas aí você vai aparecer a dama de copas, tá, rei valeste ou as valeste de paus, no fundo, é disso que a gente está falando, tem ou o rei valeste ou as valeste de paus, e a dama de copas, são 7, com essas figurações todas, as valeste de paus, e a dama de copas, são 7, só para você recapitular, o morto tinha 9, se eu tiver 7, 16 com 7, no seu 23, dá 17 aqui, se eu não tiver as valeste de paus, eu tenho que ter alguma outra carta, 7 é o mínimo, mínimo absoluto que eu posso ter, não posso ter menos que 7, porque menos que 7 dá 18 para ele, aí quando eu jogo 9 de ouro, você fiou a hora, rei de ouro e dama de ouro, eu não tenho nada de ouro, ok, então nessa altura, pensa possibilidades de, de coisas ruins que podem acontecer, vamos lá, se eu tenho as valeste com ar de paus, o carteador está com o rei segundo agora, porque ele já baldoou 1, você fia a dama de ouro, o que pode acontecer, ele pode jogar paus, rei de pau, eu vou ter que fiar, porque eu não quero deixar ele entrar na mesa, e ele joga a pequena espada para a dama, para o valeste, por debaixo da exidama, ele joga a pequena espada, porque ele teria exidama nesse cenário, aí você faz o seu rei e bate seus ouros, quantas vasas deu isso? a gente já tem uma, você vai fazer o rei de espadas, e vai fazer dois ouros, são quatro, é, não derrubou, mas isso o cara acertou todas as cartas certinho, inclusive jogar o rei de pau e não pequena, porque se ele jogar pequeno paus com o rei segundo, eu vou entrar com o rei segundo, eu sei que ele tem rei segundo, eu vou entrar com o rei e vou dar um truinho nele, vou jogar as de pau e pau, e aí ele, você pode baldar uma espada, e o melhor que ele pode fazer, é jogar ouro para você, bom, não está tão claro, quando eu tenho as valerias de pau, que você vai conseguir derrubar, mas se eu não tiver as valerias de pau, se eu tiver rei e valerias de pau, aí eu tenho alguma outra carta, e essa outra carta só pode ser a dama de espada, tá, então esse é o outro cenário possível, eu tenho dama de espadas, dama de copas, e rei e valerias de pau, são oito, nesse caso o carteirador tem dezesseis, que são, as de espadas, rei de copas, rei e dama de ouros, estamos em doze, e o as de pau dezesseis, ok? Então, o perigo de você entrar com as aqui, é você dar a entrada para esse morto, essa nove de copas, essa é a última base que ele está jogando para isso, ele firmou a copa, então, na verdade, essa situação que você se colocou, não está tão fácil para você, porque você deveria ter baldado, segurado um ourinho aí, ter baldado talvez mais um pau, mas não é tão fácil, porque ficar com chicana, tipo um pau neve com o parceiro sério, nunca é fácil, o que é muito claramente indicado, é você fiar esta base, não tendo fiado, está ferrado, agora já acabou, quando voltou o pau, mesmo jogando rei de pau e pau, agora ele tem, ouro para o valete, bateu a copa, e só fizemos mais uma espada, muito bem, outra bolsa, um pau, uma espada, duas copas, forçadíssimo, não estou criticando não, acho bastante razoável, mas é forçadíssimo, aí seguiu, três espadas minhas, dobro, esse leilão, merece comentários, porque o negócio é o seguinte, você ao passar, e depois falar com as espadas, você dá aos adversários, vamos dizer assim, você tira deles a chance de errar, porque eles vão, trocar as informações que eles trocaram, o que é o dobro de três espadas, o dobro de três espadas é jogo, esse cara tinha muito pouco, na verdade, forçou esse dobro de três espadas, talvez até, talvez até esse dobro seja punitivo, talvez até seja, e se for, vale a pena você perguntar, para ele, se for, mais uma razão, para você não falar com as espadas, o cara te dobrou punitivo em três, mas se for dobro mais normal, que é apenas jogo, ele está forçadinho aqui, não é um dobro muito claro não, mas o ponto chave, é que você tem a mão balanceada, com muito jogo nos seus naipes curtos, naipes medíocres de espadas, muita perdedora, você não, eu não sei o que você, quais são os seus padrões, vamos dizer assim, para esse salto aqui, eu jogo isso em barragem, como você pode ver, não é convite, é barragem, e perante uma barragem, uma barragem, se você quiser falar em pontos, é o que? é algo como 4x7, algo assim, 4x8, o que seja, você tem 14, como 5x332, com muita perdedora, tá? Então, está difícil montar uma mão, depois você pode fazer isso como um exercício, tenta escrever uma mão que fala 3 espadas aqui no sul, normal, que encaixa nesse leilão, não posso ter, sei lá, depois que eles marcaram 4 copas, eu devo ter apenas 3 copas, e assim por diante, mas, tenta uma mão, que tem 4 ou 5 espadas, 3 copas, vê se você consegue achar uma mão que ganha 4 espadas, não está fácil não, porque eu posso ter no máximo 2 honras, para essa minha tal barragem, vamos ver assim, as 5x2 de espadas, mas, não posso ter mais, rei de copa, isso aí seria já, bem, 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 forte, para 3 espadas, bem, parrudo, se eu tiver essa mão, acho que entre rei de copa, você tem, uma perdedora em espadas, e você tem esses naipes aqui, que você só pode perder uma, tem dois asos para fora, tem que acertar as duas finesses, olha, olha que situação, difícil que você se coloca, então, essa visualização durante o leilão, é claro que é complicado, e é apto, não adianta você, eu fazendo aqui, como se fosse uma voz sussurrando no seu ouvido, é diferente de você fazer lá na mesa, mas, o atalho para você chegar lá, é o seguinte, não, 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 não ressurja das cinzas, depois que você deixou eles trocarem a informação, então, se você quer falar quatro espadas, que eu acho que não deve, porque, pelas razões que eu já expliquei, fala direto, três espadas, dobra o quatro espadas, pelo menos assim, você tem uma chance deles errarem, eles ainda não trocaram as informações que eles querem, agora, quando você passa, em três espadas dobradas, e depois fala quatro espadas, você praticamente assim, deu o mapa para eles, do que fazerem, e eles seguiram o mapa, note que quatro copas não ganha, tá, a gente defendeu um game, quatro copas não ganha, mesmo, vamos supor que eles acertem a jogada de copa, que é provável, mesmo assim, eles vão fazer o que? Quatro vasas de copas, as errei e asiais, são oito, ele balda, ele vai fazer também um, digamos, um nico de pau, ele balda dois ouros no as-herrei de espadas, vai dar um ouro, dois paus e uma copa, então, é uma defesa, isso em ímpis é muito caro, a defesa é que era 300 contra um game que não ganhava, vamos ver isso em, quanto foi em ímpis, o que que significa, aqui, quatro copas caindo e sete, foram dez ímpis de swing, entendeu, é bem caro isso aí, bom, e a última, desse tempo, não a última do torneio, mas a última dessa rodada, aliás, não é do tempo, dessa rodada, foi aquela, eu dei uma vasa nisso aqui também, estou aqui me remoendo, eu acho que não deveria ter dado, mas na prática, vamos ver o leilão primeiro, esse dobre, assim, eu acho que você jogando, bridge moderno, sem ter discutido com seu parceiro, especificamente, esse tipo de dobre, quando é o naipe, imediatamente abaixo do seu, uma espada, três copas, é o tipo, esse dobre é, assim, uma mão, que, aceita o game, mas balanceada, ou semi balanceada, tá, que é mais ou menos, o que eu tinha, eu aceito o game, se você quiser marcar, você teria que ter mais do que isso, não acho que você tem força, para isso, mas não precisa ter, não é punitivo, não precisa ter nem, é de bom tom, ter a honra de copa, mas, não precisa ter, então, é esse tipo de mão mesmo, tá, e você, a sua decisão, passar outras espadas, as duas são, acho, bastante razoáveis, no ataque, eu não sei o que você deve fazer, realmente não sei, tá, você, quer dizer, eu sei olhando as cartas, mas estou falando, do seu ponto de vista, o melhor que você podia fazer, na verdade, era atravessar a espada, e não se preocupar tanto, com esse corte, no fundo, valer de ouro, deixar correr, eu acho que deve ser o ataque, mas, mas não, não está claro, tá, quando você entrou de ar de ouro, e deu o corte de ouro, com sete, essa é que foi a carta, que me deu uma certa travada, tá, você, jogou sete, eu sei, que não é, você não está, chamando espadas, mas, você escolheu a carta, bem do meio, sete, possivelmente, para dar, dizer que você não tem, grandes preferências, por espadas, ou por paus, mas você tem, você tem uma suave preferência, por paus, se eu tivesse, três brancas de paus, veja que não deve ter, cinco e cinco, nesse leilão, tá, cinco e cinco, eu já teria marcado, quando você está jogando, para eu cortar ouro, que é uma jogada, vamos dizer assim, até um pouco temerária, eu poderia ter, cinco a dois, dois, e quando eu saio de valete, você jogar pequeno, é mais seguro, você não sabe, que eu corto ouro, mas, já que você, entrou com um as, para jogar ouro, eu acho que a minha, sua carta certa, é o cinco, porque, você prefere, que eu jogar de pau e pau, agora, do que, que eu troque, para as páras, aí no caso, eu joguei, paz e pau, você jogou dois, e eu achava, que a gente, com o Dubleton, jogaria o nove, não sei, se estou certo, porque, nunca jogamos juntos, mas, pelo que eu entendi, da história, que a gente joga, standard, quando a gente, mexe no naipe, e, invertido, na balda, eu achei, que a carta aqui, seria o nove, com o nove e dois, por isso, que eu não continuei, em paus, que eu queria, continuar, em paus, para deixar ele, se virar com espadas, mas, quando você joga o dois, eu fiquei com medo, de você ter três, aí, se eu jogo paus, se ele tem seca de pau, ele balda duas espadas, no, rei de pau, e aí, se ele tem três, tanto faz, eu posso bater, o meu as de espada, que ele tem três espadas, só ele vai baldar duas, nos paus, de qualquer jeito, se eu jogar paus, e, às vezes, você tem o rei de espada, você podia ter, o ar de ouro e rei de espada, né, então, quando você jogou o dois, me deixou, nessa banana, por isso que eu joguei, ar de espada, e para, se você joga o nove, fica mais fácil, para mim, se a gente está jogando, desse jeito, talvez tenha sido o erro meu, e o dois, como você está jogando, na verdade, é dupleton, talvez, não sei, mas aí caiu uma, até que ganhamos uns pontinhos, última rodada, a gente saiu muito bem, nesse ataque aqui, você acertou a saída aqui, fácil, né, mas, por acaso, matou o morto, e eu, cobri copa exatamente, para a gente garantir, que vamos matar esse morto, e aqui, minhas baldas de ouros, ó, para você, no caso, você não tem honra, nenhuma de ouro, para fiar, mas, a minha intenção, com cinco de ouro, minha primeira balda, é te dar a contagem, um lepe, de um morto, sem entrada, para, vamos supor, que ele fizesse, dama de ouro, e deixa correr com a segunda, para você não fiar, com o rei terceiro, faça o rei, porque você sabe, que ele tem a segunda, essa era a minha intenção, tá, mas, ele jogou pau, ele está ferrado, agora, ele vai fazer só um pau, e dois outros, além do rei de copa, foi o que ele fez, tem muito mais que o ataque possa fazer, não, ele estava no contrato errado, no fundo, o que aconteceu nas outras mesas, vamos ver de novo a bolsa, é que abriu de um pobre, e entrou em uma copa, com a sua mão, então, isso aí foi uma bolsa ruim, do centro fraco, vulnerável, você vê que, as vezes as bolsas ruins, não precisam de dobre, sete ímpes, numa coisa dessas, muito bem, essa aqui, essa aqui, eu estou triste com ela, até agora, sabia, já são, seria, meia noite aí do Brasil, onze horas aqui, e, queria arrumar uma maneira, de ganhar essa bolsa, mas ainda não arrumei, só se eu não mexer em copa, porque eu perdi uma entrada, no morto, e de ouro para o Ais, finesse de espada, bom, antes da gente sair falando de carteira, isso não tem muito a ver, com o nosso vídeo, porque isso aí é um problema meu, eu que quero ver, se eu consigo arrumar, uma maneira de ganhar, com copa 5 a 0, mas, o leilão, deixa eu destacar aqui, a minha, ousadia, vamos dizer assim, com uma mão fraca, em cartas altas, mas é porque é 6 a 5, em inglês tem um, velho deitado aqui, que eles usam, que é o 6 a 5, come alive, eles falam assim, 6 a 4, beat more, 6 a 5, come alive, essa e 5, é uma mão muito forte, entendeu, eu forcei a game, com 5 pontos mesmo, e azar, peguei você com uma mão, maravilhosa, e nem assim, consegui ganhar, porque as copas, estão 5 a 0, 5 a 0 foi cruel, né, quando eu faço isso, agora, agora eu acho que, não tem mais, eu queria ter cortado paus, entendeu, se eu jogo, deixa eu ver, deixa eu, fazer esse exercício, do sadismo, mais de pau, corta, não serve, porque eu não fiz a finesse de espada ainda, é, não tem jeito, eu não consigo fazer a finesse de espada, e depois estar lá, infelizmente, não dá para fazer, e a última bolsa, deixa eu ver, deixa eu só curioso, ver o que que jogaram, olha lá, só nós ficamos em 4 copas, teve 4 espadas, 2 down, 5 pau dobrado, 2 espadas, e 3 centrumfos, que beleza, 3 centrumfos, esse centrumfos de norte-sul, é muito fácil derrubar, basta fiar, a vasa de espada, ainda mais com as espadas na mesa, só fiar, pronto, acabou, anyway, última bolsa, eles estão jogando centrumfos fracos, então essa sequência foi centrumfos forte, mas mesmo assim, a mão dele não é centrumfos, é 5-4, devia ter dito 1, 1 copa, 1 espada, for jogar 3 centrumfos, que eles tem sempre 5 ouros, a gente não pode mexer em copa, então 5 ouros, 2 pausos, e 1 ou 2 espadas, claro que minha saída facilitou horrores, se eu saia qualquer coisa mais neutra, mas a coisa mais neutra é copa, se eu sair copa, ele vai fazer 5 ouros, 1 copa, as errei as, saída de espadas talvez, se a espada esclarece, na época de espada, ele vai fazer 2 espadas, na verdade até 3, tudo bem, quando eu sair pau, ele fez a finesse de pau depois, agora ele tem 3 paus, 5 ouros, 8 e uma espada 9, foi o que ele fez, não tem muito que a gente possa mexer não, tá, e é isso, Marie, eu vou te mandar esse vídeo, já já, e se você tiver qualquer comentário, manda para mim, por qualquer via, whatsapp, e-mail, qualquer coisa assim, tá bom, beijo, beijo.